O Boi, o Portal Sim News trouxe uma matéria no final de semana, né? Dizendo que nesse meio de outubro, os vereadores têm que se reunir para definir a questão salarial. É dos próprios vereadores até o final, exatamente, do exercício, do atual exercício, e para o ano que vem, definir aí esse aumento, né? O Boi, tem alguma coisa definida? Porque a informação parece que recebemos é que o salário estaria há oito anos sem reajuste. Me conta a história, qual que é o momento que vocês vivem. Bom dia. Bom dia, Madalena, você e toda a equipe e a população da nossa cidade. Madalena, o fato é que o reajuste dos vereadores, antes, poderia ser reajustado todo ano, de acordo com a inflação. Na Câmara Municipal, faz oito anos que não tem esse reajuste, até há dois anos atrás, o então presidente Ronaldo Napeloso quis fazer esse reajuste, pelo menos na correção da inflação, e o doutor Raul falou que não era mais possível, que não poderia que ele ia entrar contra a Câmara se tivesse reajuste. E disse que só o reajuste, pelo menos em Araraquara, na visão dele, que só poderia ser a cada legislatura. Então, a Câmara Municipal hoje, com o salário bruto é de 5 mil, né? Fora os descontos normais dos trabalhadores. Então, está oito anos sem o reajuste, pelo menos, da inflação. Então, a gente está sendo questionado qual vai ser o próximo reajuste. O próximo reajuste, lógico que não é mais para essa legislatura, é para outra legislatura. Então, é 2013, né? Só que a Câmara nos fala que tem que votar esse reajuste um ano antes da eleição, né? E o prazo, acho que até novembro ou dezembro, a gente tem que votar esse reajuste do próximo pleito. O que acontecia na prática da Câmara é que ela queria não ter mais esse reajuste, como que é 50% do deputado estadual. Queria ficar, na época que foi decidido isso, há oito anos atrás, só ir reajustando de acordo com a inflação. E isso não pôde ocorrer. Porque agora, o questionamento de oito, nove mil, foi perguntado e a gente fez um cálculo, e vai fazer um cálculo detalhado, e fala, olha, se fosse calcular nos últimos oito anos que não teve esse reajuste da inflação, poderia chegar a oito, a nove mil. Não tem o número definido. Mas é um consenso dos vereadores, a gente vai deixar com os vereadores bastante com calma, porque esse número não pode sair desse presidente ou de qualquer vereador. Tem que ser um consenso, né? Quer dizer, então, que agora, vamos esclarecer, viu, porque havia uma dúvida, né? Se os vereadores, eles teriam condições de mexer nos atuais salários até o final da legislatura, quer dizer, esse salário já não existe mais possibilidade de mexer, né? Não, não, não. Já faz a duas legislaturas que não terão aumento, e também o aumento que for dado agora não pode mais ser alterado durante os próximos quatro anos dos novos vereadores que vierem. Quer dizer, então vocês têm que fazer um balanço dos próximos quatro anos, né? Para ver o salário que vai começar em 2013, em janeiro de 2013, e vigorar até janeiro de 2017. É isso, né? Isso, porque o aumento que for dado agora vai, na prática, corrigir o que não foi dado à inflação nesses oito anos, e também ele não pode ser alterado na próxima legislatura durante os quatro anos, entendeu? Ele só vai ser alterado na outra legislatura. É, porque nós fizemos o cálculo, sim, viu, e baseando-se no salário, né, dos deputados estaduais, né, então poderá chegar de oito, oito mil setecentos a nove mil reais o salário mensal para o vereador na próxima legislatura, né? Agora, existe a possibilidade, por exemplo, de você, de se classificar, por exemplo, nos dois primeiros anos da próxima vereança, o vereador receber, por exemplo, seis mil reais, e nos próximos outros dois anos, sete mil reais, isso existe a possibilidade ou não existe? Tem que definir... Infelizmente não existe, Madalena. Quer dizer, tem que definir um salário... Se não reajuste de 10%, a inflação, no primeiro ano, for sete por cento... Não pode. Não pode. Coloca a inflação, não pode. Então, quer dizer, a pessoa tem que fazer um cálculo já para os próximos quatro anos que vêm, né? Isso, mas é isso, Madalena. A gente vai fazer com bastante tranquilidade com os vereadores, e também não é obrigado a votar os cinquenta por cento, o teto máximo, deputado. Aí vai da maioria dos vereadores, como qualquer projeto de lei. Tá certinho. Tá aí, portanto, então, o esclarecimento, né? Porque quando se portou a notícia no Sin News, então as pessoas só leem, mais ou menos, a introdução da matéria, e já largam... Eu cortei tantas manifestações, né? Manifestações agressivas, violentas, né? Com as pessoas que entendiam que agora já o vereador poderia reajustar seu salário para nove mil reais. Não pode. O salário atual dos vereadores, cinco mil e pouco, é um salário que já está congelado até o final dessa legislatura. A partir de dois mil e treze, primeiro de janeiro de dois mil e treze, é então que começam a vigorar os novos salários, salários que serão definidos pelos vereadores que estão lá na Câmara Municipal. E muitos vão querer, logicamente, né, reajustar pelo máximo, porque tem certeza absoluta na reeleição. E outros vão querer segurar as pontas. É, em uma discussão como essa, em ano pré-eleitoral, quase entrando no ano eleitoral também, muitas pessoas vão votar pensando nas consequências, né, dessa decisão, desse voto, na opinião do eleitorário. Então, acho que precisa de uma discussão com bastante maturidade, porque se, como o Boi colocou, há oito anos que os vereadores não têm um reajuste, então, quer dizer, é algo que está realmente defasado. E o vereador Nascimento, inclusive, postou nesse momento no CNews, toda a sua avaliação dessa discussão, os descontos, né, que a gente muitas vezes não sabe, que são feitos, que deixam o salário líquido, na verdade, a R$ 3.500,00, que não é nem uma grande fortuna, digamos assim, né. Está aí, portanto. Então, por favor, fique aí bem esclarecido para as pessoas, né, não ficar, vamos dizer, promovendo uma energia negativa, né, aquele ódio que brota, o sujeito dizendo, poxa vida, eu trabalho feito um leão para ganhar R$ 1.200,00 no final do mês, e um vereador que trabalha uma vez, porque muita gente faz esse cálculo, né, tem uma reunião por semana, então, acha que o vereador trabalha só uma vez por semana, ganhando aí o salário que ganha. Eu acho que, realmente, R$ 9.000,00 é um exagero para um vereador, está certo? Agora, tem que ter o equilíbrio, né, tem que ter realmente o equilíbrio, porque você vai encontrar no meio do caminho muitas e muitas opiniões a respeito do assunto. Tem algumas opiniões que defendem que o vereador não deveria absolutamente ganhar nenhum tostão. Outros que dizem que deveria ganhar um salário razoável para evitar que realmente se beneficiassem com as suas emendas, está certo? Como está acontecendo hoje na Assembleia Legislativa. Então, o sujeito faz uma emenda, simplesmente, de repente, um loteador, que tem obrigação hoje de fazer tantas coisas, né, então ele chega para um vereador e fala assim, olha, forme um grupo lá, está certo? Vote contra isso aqui, que nós lhe pagamos tanto. Quer dizer, muitas vezes, um loteador dá para um vereador aquilo que ele não receberia quatro anos. E aí o sujeito vai enriquecendo, 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 como muitos políticos enriqueceram no Brasil dessa forma, né? É inegável. A gente tem que deixar de ser hipócrita nessa discussão, né, quando se fala de que, ah, o vereador não deveria ter salário, então você está favorecendo realmente aquele que já está estabilizado na vida, aquele que tem a sua empresa, né, aquele que já tem a sua situação financeira bem resolvida, só esse que vai ter acesso à política, né? Essa é a grande discussão. Não dá para você pensar que, em pleno século XXI, o vereador não tem que ter salário. Não, ele tem que ter seu salário, sim, porque, muitas vezes, ele tem que deixar a mão da vida pessoal para ter ali... Claro que ninguém o obrigou a ser candidato, ninguém o obrigou a pleitear o cargo, mas, enfim, nós temos que dar as condições para que todos tenham igualdade nessa discussão.